Olá, senhores! Vocês que não me viram nas duas regressivas anteriores, princípio da legalidade, bora ver lá! Veja lá e depois volta aqui. Se não, se não conseguiu ver, veja só que interessante. Um imposto que é instituído por medida provisória, imposto que é instituído por medida provisória, aqueles que são possíveis, no caso de serem instituídos por medida provisória, conforme o artigo 97 do CTN. Este imposto vai ter seus efeitos no mesmo ano, no ano seguinte, ou só no ano seguinte à conversão desta medida provisória em lei ordinária? Qual é a sua resposta? É, se você olhou e optou pela última opção, acertou, ok? E eu vou dizer, então, as consequências disso tudo para o estudo do princípio da legalidade. É comigo aqui, vamos lá! Ó, medida provisória, quer seja federal, estadual, do DF, municípios, que ela institui, cria ou até aumenta, veja, não é diminuição, nem extinção. A medida provisória que institui ou aumenta o imposto, ou os impostos, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao ano da conversão em lei. Imagina que a medida provisória foi criada em 2018, mas por algum motivo do legislativo, ela só foi convertida em lei ordinária, óbvio, né, que segundo o 62 da Constituição, o MP na conversão é matéria de lei ordinária, né, não lei complementar. Então, somente em 2019. Quando produzirão os efeitos, exercício financeiro, por exemplo, medida provisória que altera IPTU, 2018, mas só foi convertida em 2019, vai produzir os efeitos somente em 2020. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. É o que está ipsis litris verbos na norma tributária. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao ano da conversão em lei. E essa ginástica aqui, ok, senhores? Aí vocês não esquecem. Bora lá? Legal? Avançando. Questão, segundo definição contida no artigo 3º do CTN, que é a definição de tributo, babinho, ó, tributo e a prestação pecuniária que, né, em lei, que em outras características é instituída em lei. A partir daí, considerando os dispositivos constitucionais sobre as espécies normativas, podemos concluir que medidas provisórias são aptas a instituir, mas não aumentar tributos. Olha aqui a definição da norma tributária, ó, instituir ou aumentar, né? Medida provisória em relação a impostos, né? Veja só, impostos, não estou falando de contribuição, não estou falando de taxa, essa produção de efeitos no exercício seguinte ao ano da conversão em lei é para impostos. E a medida provisória que os cria. Ou aumenta. Os cria ou aumenta. Então, mas não aumentar, olha só, já meteu o pé na lama. Errada essa assertiva por conta desse mas não aumentar tributos, porque a medida provisória se presta a impostos, a instituí-los ou aumentá-los, ok? E o efeito somente no exercício seguinte ao ano da conversão em lei ordinária. Olha que maravilha. Isso daqui é que cai mesmo. Questão, o princípio da estrita legalidade que rege o direito tributário ou tributo por lei dispõe que a instituição ou a majoração, ou seja, criação ou aumento de tributos depende de lei. Nesse sentido, medida provisória é fonte instituidora de impostos. Aí o... Uma anezão de primeira linha fala, pô, a medida provisória, impostos, caraca, tem que ser por lei, não precisa da legalidade. Não. Lembra que o Marcelo ensinou que para a instituição ou majoração de um imposto, cabe a lei, perdão, cabe a medida provisória sim, instituição ou majoração. E o exercício financeiro seguinte ao da conversão da medida provisória em lei ordinária é aquele ano, então, em que este tributo terá os seus efeitos já concretos, ok? A produção dos seus efeitos. Vamos adiante. Olha que legal essa tabelinha embaixo, mas a gente vai chegar nela. Primeira coisa aqui que eu quero dizer para vocês. Considera que um decreto presidencial tenha aumentado a alíquota do imposto sobre a importação? Pode, né? Pode, pode. De determinado bem de 10 para 200. Poxa, mas será que isso aí não tem confisco? Não, porque se trata de uma função extrafiscal. No caso do imposto de importação, é mesmo conferir a balança comercial favorável e é o imposto de regulação da economia, da balança comercial, tudo bem? Quando você pega e verifica tributos com função extrafiscal, imposto de importação, exportação, CID combustível, ICMS combustível, IPI, IOF, até mesmo os de função extrafiscal pela função social da propriedade. Quais são, Marcelo? IPTU, IPTU, ITR, ok? Quando você verifica esses tributos, aumentar bastante IPTU e ITR na alíquota não caracteriza confisco. É lógico que se você colocar 100% de IPTU, 100% do valor do imóvel, você está exterminando o bem do proprietário contribuinte. Aí já não pode, ok? Já não é proporcional e já não é razoável. Ok? Vamos lá. Nesse caso, por se tratar de tributo com função extrafiscal de controle da balança comercial, a referida majoração não fere o princípio do confisco e não fere mesmo, ok? Possível fazer essas alterações. Tributos extrafiscais de regulação da economia ou de preservação da função social da propriedade, não há que se falar em confisco, ok, senhores? Avante. Nos termos e limites fixados em lei complementar federal, o Poder Executivo Estadual, mediante decreto, pode reduzir, com o objetivo de regular a demanda, as alíquotas de ICMS, determinados produtos, dada a natureza extrafiscal desse tributo. Imagina! Primeiro que não está naquela listinha, não está naquela listinha, olha só, lei complementar federal? Não, senhores, não pode. Poderia uma lei estadual, mas mediante uma pactuação na política do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Jamais a União aqui poderia promover uma alteração dessa heterônoma. O que quer dizer isso? A União querendo mexer na legislação de ICMS, que é dos estados e do DF. É heterônoma, ok? Não pode. Vamos lá. Dada a natureza extrafiscal. Errado, né? Errado. Ok, senhores? Agora, como é que eu faço para decorar isso aqui, Marcelo? Ó, é o seguinte, você sabe, se não sabe, vai saber agora, que as resoluções do Senado, elas fixam alíquotas máximas e mínimas para alguns tributos. Para o ITC-MD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, a alíquota do Senado fixa a máxima. Para o ICMS dos estados e do DF, máxima e mínima. E para o IPVA, a resolução do Senado fixa a mínima. Marcelo, como é que eu faço para decorar essa pereba aqui, ó? Como é que eu faço para decorar essa tabelinha? Porque às vezes eu vou jogar IPVA, máxima e mínima, ITC-MD na mínima e IPVA na máxima. Veja só, qual é o máximo que pode acontecer com você, meu amigo, na sua vida? O que pode acontecer com você, o máximo? Olha aqui nosso pai. Por mais que você seja a sua religião, mas é a figura da morte, não é não? O máximo que pode acontecer com você é você morrer. Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Então o ITC-MD é o máximo. A morte é o máximo, a alíquota é o máximo. IPVA. IPVA é o imposto do pivete, senhores. O imposto do pivete. O imposto do pivete, senhores. O imposto do pivete. Pivete menino pequenininho e IPVA. Pivete é o menino pequenininho e IPVA. Pivete é o menino pequenininho, mínimo. mínimo, ok? Alíquota mínima. Então o Senado fixa alíquota mínima no imposto do pivete e máxima no imposto da morte, ok? Imposto de transmissão causa a morte e doação. Isso é MS, o Estado é máximo e mínimo. O Estado é o máximo e o Estado é o mínimo. O Estado é o máximo e o Estado é o mínimo, ok? Ah, agora eu já matei, Marcelo, matei. Agora é o seguinte, e o tal do ISSQN, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o máximo é a lei complementar, lembra aquela lei geral de ISS? É ela quem fixa alíquota máxima, 5%. E a mínima, hein, Marcelo? Seria esta lei complementar também. Mas se você abrir, dá um pausa aí, ó, dá um pausa na sua tela. Agora, pausou, pausa na tela. Aqui comigo, dá um pausa na tela e agora você vai à Constituição e vai lá no final dos atos das exposições constitucionais transitórias no artigo 88, e vai ver que até que lei complementar veicule a alíquota mínima do ISS, a DCT, então, promove qual é a mínima. Qual é a mínima? 2%. Então, se perguntar na sua prova que a Constituição determina que a lei complementar fixe a alíquota mínima, é por quê? Que lei complementar? Para 116. Norma gerais, meu amigo. Pode um município fixar 1% de ISS? Não, no mínimo 2% e no máximo 5%. Se vier escrito que é da lei complementar a atribuição de fazer a fixação de alíquota mínima de ISS, está certo. Mas se vier escrito que a Constituição Federal, nos atos das exposições constitucionais transitórias, neste momento, prevê que a alíquota mínima é de 2%, para o ISS, está certo também. Porque ela diz, leia aí, até que lei complementar sobrevenha, eu, a DCT, fixo aqui em 2%. Ok, senhores? 2% de ISS. Está lá na DCT. Ok? Fechado? Avante. Vamos lá, mais uma tela. Não, mais uma tela não. Fechamos? Fechamos? Fechamos. Aqui comigo, ó. Então, encerramos aqui o princípio da legalidade tributária e vocês vão me assistir nas próximas regressivas com o princípio da anterioridade tributária. Ok? Fique com Deus e até a próxima. Um abraço, um beijo no coração. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho